E olha, pode ficar tranquilo o torcedor corintiano. Os chilenos já estão eliminados da competição. Ah, e o jogo é na arena. E o Tite vão atropelando os adversários em Itaquera. 100% de aproveitamento. 11 jogos, 11 vitórias. O melhor mandante do Brasil. Foram 23 gols marcados e apenas 2 sofridos. Números impressionantes para um time que no início da temporada sofreu com a debandada de jogadores que deixaram o clube. E alguém aposta num resultado que não seja uma vitória do timão logo mais? A resposta você acompanha aqui no Fox Sports, ao vivo, a partir das 9h30 da noite.